Cheiro de pneu queimado Que vem, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado Quero meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Que venha É lenha Que venha É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Que anda Que dependa Que vendas Que vendas Que vendas Que vendas Que vendas Que vendas É Tchau.